Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom gente, no vídeo de hoje vai ser uma collab, faxinando a casa em duas horas, será que vai dar certo isso? Foi a lindona da Fabi que nós se ajuntamos aí pra estar fazendo esse desafio, essa collab juntas aí, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês, gente, o meu Instagram, o Instagram da Brenda, tá bom? Vou deixar passando aqui o meu TikTok, o TikTok da Brendinha também. Então é isso, se você já gosta desse tipo de vídeo, vamos, vamos, vamos com a gente. Bom gente, vou começar aqui a mostrar pra vocês como tá a situação da minha casa. No momento, gente, agora já são, acho que é 3 horas da tarde ou é 4, tá? Porque eu precisei sair cedo, aí levei a Brenda pra escola, não ia dar tempo de eu resolver o que tinha de resolver. Levar a Brenda pra escola e gravar, porque é 2 horas, né, gente? Então não ia dar tempo, então esperei ela chegar na escola, deu alguma coisa pra ela comer. E agora eu vou gravar aqui com vocês, tá bom? Por isso que vamos sair tarde. Eu vou dar uma olhada agora no horário certinho, pra poder a gente já começar. E antes disso, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha casa, tá bom? Então, graças a Deus, não está tão bagunçada, porque eu venho me organizando, né? Depois da dor do dente, que foi amenizando, eu venho me organizando, dando um jeitinho ali, um jeitinho aqui. Mas precisa passar pano, porque eu ainda não passei, varrei tapete, no quarto da prendinha, arrumar o meu quarto também, banheiro, cozinha. Então vamos ver, gente, será que em 2 horas a gente consegue fazer isso aí? Vou mostrar pra vocês como está, tá bom? A minha casa, pera. Gente, ó, tá assim, hein, minha sala, não tem muita bagunça, só esse chinelo aí. Tenho que bater o sofá, passar, ó a prendinha aí, ó. Tenho que dar uma passadinha de pano, gente, já nele, porque a prendinha já babou no sofá de novo. Tirar uma, já tirar o pó do rack. Ó, gente, a mesa tá assim, tá em ordem. O chão, gente, é só passar pano, porque o chão tá meio sujinho, ó, tá com umas mochinhas já, porque chão branco é desse, daquele jeito, né? Aqui, ó, um gatinho ali, o ventilador aqui tem o que tirar, varrei o tapete, que nem eu falei. Agora eu vou lá no quartinho da prenda. Já deixei aqui um balde, gente, ó, já pra gente começar a gravar nossos vídeos. Vamos indo aí, vamos indo, ó, aqui. Ó, gente, tá aqui, ó. Vou agora aqui pro quarto da prendinha. Ó, gente, o quarto da prendinha tá assim, hein, graças a Deus, não está tão bagunçado. Só aquela região ali que tá bagunçada e tem que tirar um pó. Aqui a minha lareira, gente, que eu tenho que devolver ela pra sala, que ela está aqui. Aí, aqui, ó, até que os brinquedos lá não tá tão bagunçados. Ah, aqueles sapatos que eu ainda não peguei pra limpar por conta da dor do dente. Tenho que pegar pra limpar, que eu não posso ficar com a cabeça muito baixa. E é isso, gente, olha, aqui o chão também, pra dar uma vassourinha, né, prendinha? E é isso, gente, aqui o quartinho dela tá assim, não tá tão bagunçado, graças a Deus. Agora vamos aqui para o meu quarto. Bom, gente, meu quarto ficou assim, desde que eu saí, deixei ele assim, né, tá aqui viradinho já. Aí tá todo bagunçado, vou passar pano. Ó, gente, vou limpar o espelho, que o espelho tá todo sujo, que a prendinha sujou. Vou forrar a cama, vou limpar a cabeceira também. Aqui o banheiro, gente, ó, o banheiro tá assim. Vou lavar, porque ali acumula uns cabelos, uma areia do chinelo. Vou dar uma limpadinha também, não vou lavar não, gente, vou dar uma só limpadinha, porque é duas horas. Né, se eu for pegar mesmo pra lavar o banheiro, vai passar as duas horas só no banheiro. Mas, ó, tá assim, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês a cor, ó, gente, tá assim, ó. Minha cozinha, a loucinha ali que eu dei almoço pra prendinha quando ela chegou. Aquela panela ali é pra lavar também. Aqui é só passar mesmo o paninho, porque, né, eu já tinha tomado café de manhã, mas eu dei, já tinha limpado, né, lavado a loucinha do café. E ficou só essa mesmo, gente, porque a noite eu já tinha lavado a louça, então só ficou do café, já tinha lavado. E ficou a loucinha do almoço ali da prendinha, tá bom? Aí aqui o chão, gente, precisa lá limpar, ó, passar pano que tá bem sujo já. Tirar esse tapete. Gente, agora são exatamente 4h20. Então quando for 6h20, gente, eu tenho que tá com tudo limpo. Então, vamos lá, vamos começar, tá bom? Ah, vou começar aqui pela minha sala, que eu gosto de começar pela sala, depois os outros, tá bom, gente? Então vamos lá, ó, 4h20 começamos. Não vou poder mostrar, gente, porque eu tô gravando pelo celular. Então, tá gravado aqui, ó, 4h20 estamos começando. Então 6h20 tem que tá tudo limpo. Então vamos lá, gente, vamos que vamos, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, já é 4h53. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! 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 6 e 7 Uhul, gente, consegui Então era isso, agora eu vou mostrar A casa todinha pra vocês, tá bom? Só a sala que vai tá um pouco desconjuntada Porque a Brindinha deitou ali e dormiu Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou E aí, conseguiu, conseguiu o desafio Então, vou mostrar pra você Como ficou a casa Bom, gente, a casa ficou assim, ó Limpinho Só que a do Bonita dormiu no meu sofá, gente Mas tá tudo limpinho, ó Sofá limpo Ó, minha mesa aqui, ó Eu limpei Chão limpinho, brilhando Ó, gente Ó Um gatinho ali Vou mostrar o quarto da Brindinha Ó, gente, ficou assim o quarto da Brindinha, ó Todo arrumadinho, não coloquei a lareira lá no lugar Mas tá valendo, ó Chão limpinho Caminha dela batida Passei o paninho Gente, e lembrando pra vocês que o meu paninho Já põe o desinfetante Já pra passar mais rápido, tá bom? Desinfetante já junto Na água, gente, ó O quarto ficou assim Ó Ó, gente O quarto todo limpinho Cabeceira limpa Espelho limpo O guarda-roupa O guarda-roupa Tirar do pó Agora vou mostrar pra vocês o banheiro Como ficou, ó O chão limpinho Ó, gente O banheiro ficou assim Ó Todo limpinho Não na ver o box Porque não tinha necessidade Mas olha Ó Tudo limpinho Banheiro limpinho Espelho Agora vamos aqui pra cozinha aqui Gente, minha cozinha tá assim Maridão tá fazendo arte Já tá mexendo com cola aqui, ó Já tá fazendo arte, né, Maridão? É isso aí Ó, gente Fogão limpinho Aqui, ó Tudo limpinho O chão limpinho A área aqui de serviço também, ó Gente, ó Ó Toda limpinha E agora vou finalizar o vídeo aqui com vocês Gente, vou finalizar o vídeo aqui com vocês Ó, tô até com a sobrancelha já marcada aqui, ó Que eu passei a mão Tava suando Aí passei a mão assim Já até arranquei a sobrancelha aqui Mas é isso, gente Ó, os cabelos tudo em pé Espero que vocês tenham gostado aí Né, dessa nossa collab Eu e a Fabi Fabi Polanini, tá bom, gente? Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês Pra vocês terem lá Pra ver ela também, tá bom, gente? Ela também O canal dela é o meu De rotina do lar E vai lá dar uma forcinha pra ela também, tá, gente? E saindo daqui Você vai lá E deixa lá no comentário dela A hashtag Vim pelo cantinho da Lu Tá bom, gente? Então é isso Vou deixar pra assinar aqui na tela pra vocês O meu TikTok TikTok da Brandinha O meu Instagram O Instagram da Brandinha, tá bom? E o canal da Minha Princesa Então é isso Fiquem com Deus Um grande beijo E tchau Tchau!